Já pensou tomar aula no seu colégio em que você aprende as noções básicas, aprende aí os primeiros passos de mecânica e de como consertar o seu carro? Uma escola lá em Sydney deu essa oportunidade às suas alunas e você fica sabendo tudo aqui no vídeo. Fala pessoal, quem não me conhece é só Natália de Vivo e essa é o Elas na Pista. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram. Um colégio lá em Sydney, na Austrália, promoveu um workshop para as suas alunas para que elas aprendessem aí os primeiros passos, para elas não ficarem tão perdidas assim em relação aos seus carros, quando eles quebram, quando eles têm algum defeito, algum problema. Sim, e eu digo alunas porque o Stella Mary's College, lá de Sydney, ele é composto só por mulheres, então foi um workshop voltado só para elas, só para as garotas. Elas que são do Year 11, considerado aí o ano 11, considerado o ensino médio australiano. E essa aula, promovida pela Galmatic, uma empresa australiana que já atua há 13 anos no mercado, a team teve como os principais objetivos aprenderem mecânica e conserto de automóveis. E durante esse workshop, as garotas aprenderam a trocar pneus, checar o nível de óleo, como agir em caso de acidentes, além de checar o refrigeramento do carro. Portanto, são coisas que podem parecer bobas, podem parecer bastante básicas, mas num momento de aperto, num momento assim que acontece, né, por exemplo, um pneu fura no meio da rua, pelo menos você já sabe o que fazer, como agir, elas também aprenderam como agir quando você tem um acidente, né. Então, assim, pelo menos num primeiro momento, elas não vão precisar se desesperar, porque o colégio teve essa ótima iniciativa de ensinar a elas, e com o grande objetivo, conforme eles falaram, de incentivar as meninas a serem jovens independentes, fortes e engenhosas. A Helene Mítopos, que está à frente desse projeto, ela explicou que não é só para mulheres, né, não é um projeto que é voltado apenas para as mulheres, mas sim para adolescentes, e que ela já atendeu mais de 100 mil alunos, e que o principal objetivo disso tudo é fazer com que esses adolescentes, né, esses jovens, se sintam confortáveis atrás de um volante de um carro. A Amy Smith, que é assistente do colégio, disse que o feedback foi ótimo, que mais de 40 garotas participaram desse workshop, e que agora elas, é que ele foi importante para mostrar que as garotas podem se virar sozinhas quando acontece algum problema, quando acontece alguma questão, e elas estão na rua, e que elas não vão precisar mais de depender de ninguém. O mais legal é que tudo aconteceu, tudo foi testado, por exemplo, a troca de carro, checagem do óleo e tudo mais, foi, é, aconteceu com, no carro da professora, né, da Helene Mítocos, Mítacos, é, que foi ministrar esse workshop. Eu achei uma iniciativa ótima, porque, primeiro, isso não é uma coisa muito comum, né, a gente aprender esse tipo de coisa, esse tipo de trabalho do dia a dia, né, trabalho da vida, alguma questão da vida, assim, não é tão comum da gente aprender no colégio. Eles falaram que isso foi um workshop pontual, não é uma coisa que faz parte da grade curricular, mas só deles terem chamado, e ainda mais de ser um colégio totalmente de mulheres, né, um colégio católico totalmente de mulheres, é ainda uma iniciativa melhor, porque sempre fazem essa brincadeira de que mulher não sabe nem trocar um pneu de carro, mulher não entende nada de carro, e, então, vão aí provar essas futuras gerações de que isso não é verdade, e quem sabe alguma aí não tomou gosto pela coisa, não se interessou demais, e a gente não veja aí ela futuramente trabalhando como mecânica de carros de automobilismo, mecânica do esporte a motor, a gente não vê ela aí dividindo as pistas na Fórmula 1, na Indy, seja onde for, seria muito legal. Tomara que isso, pelo menos, desmistifique, né, esse negócio que mulheres não sabem, não entendem de carro, não sabem trocar pneus, nem nada. Acredito que é uma iniciativa muito importante, um primeiro passo muito importante, e tomara que mais colégios, não só na Austrália, mas ao redor do mundo, tenham essa iniciativa de aprender, de ensinar esses serviços básicos do dia a dia, né, que muita gente não sabe, e que vai levar aí pela vida toda. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse, é mais curtinho mesmo, que eu achei bastante interessante essa iniciativa do Colégio Stella Marys, lá da Austrália, e quero saber o que vocês acharam, comenta aqui embaixo. Valeu e até a próxima!